Tio Jorge, nós estamos aonde, que canal é esse e por que ele está aberto? Nós estamos aqui exatamente em frente às pedrinhas, no canal extravasor ou vertedor, como uns gostam de chamar. Esse canal foi aberto no sentido sul. As correntes estão levando na posição do mar do norte, exatamente para que a gente venha proteger a grande biodiversidade que tem nas pedrinhas, que é o mexilhão, a ostra, o oriço, a estrela, a isalga e tantas outras coisas mais. Porque a água da lagoa, Raul, ela é uma água muito mais quente do que a água do mar e é uma água doce. No momento que se não fizer essa curva e essa água doce na maré baixa, vai ter em cima das pedras, porque quando a maré baixa as pedras ficam todas de fora. Os seres vivos, eles têm um efeito esponja, eles sugam a água para se alimentar. Fatalmente morrem. Aqui nós temos marcas antigas, aonde a lagoa era aberta, e que podia, já vinha, né, há alguns anos atrás, chegou, nós presenciamos esses fatos. Então a gente aprende com o tempo, aprende também com os erros. Por isso ela é aberta nesse sentido, né, o canal extravasor, para nós pescadores, de um modo geral, ele não é uma coisa que a gente possa assinar embaixo, dizendo que ele é bom para a lagoa, porque nós sabemos que o bom para a lagoa é deixar a lagoa encher e fazer o efeito sanfona, depois de evaporação, mandar água lá nos banhados, e assim a lagoa vive bonita. Mas é irreversível. Nós sabemos que tem bairro dentro da lagoa, que quando a cota chega a 1,20, 1,30, já incomoda muito. Com 1,40, as águas atingem literalmente as ruas. Então o canal extravasor, eu diria, é um mal necessário. O canal extravasor, como é que ele fica normalmente? Ele fica fechado? Ele fica aberto? O canal extravasor tem duas dinâmicas. Quando a cota da lagoa chega a 80 centímetros na régua, o paredão de cimento estrangula a água e ela não desce mais. Porém, fica aberta na parte do mar. O mar repõe o cordão de areia, voltando à lagoa a cota mínima de 80. Quando a lagoa passa de 80, 90, que chega a 1 metro, 1 metro e 20, o canal extravasor não é automático para abrir por conta própria. Ele precisa da autorização das autoridades, a intervenção geralmente da prefeitura de Macaé, em acordo com o Rio das Ochas e outras autoridades, inclusive o INEA, e vem aqui e tira o excesso d'água para evitar a cheia. Uma vez... Agora o canal está aberto? O canal agora está aberto, porque... Estava em 120. Estava com 1 metro e 20. Ele hoje já abaixou 11 centímetros, está com 1,9. Quando chegar na régua, eu creio que daqui uns 4, 5 dias, quando ele chegar a 80, vai estrangular. De forma que quem passa na pista nem imagina que a lagoa abaixou 40 centímetros d'água. Agora, nós não podemos nunca deixar de falar sobre a abertura de barra, porque a abertura de barra...